Se nós mulheres não cuidarmos da maternidade, dessa entrega, desse olhar, como eu disse, olhar gerador e olhar restaurador, se a gente não fizer isso com cada um dos seres humanos, com os nossos filhos que nos foram confiados, e no fim das contas, com a sociedade, com a humanidade, a humanidade vai sofrer muito. E é isso que está acontecendo hoje. A humanidade está do jeito que está, porque a maternidade está sendo muito atacada nesse sentido. Como se a nossa presença, e gerar filhos, e gerar, e educá-los, não tivesse tudo bem. Pudesse ser, possa ser de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, e não vai fazer diferença. Faz diferença sim. Então, o desafio da maternidade é ter um pouco essa consciência. Você fala, caramba, você está colocando muito peso em cima das mulheres, mas é pesado mesmo. É pesado mesmo. A própria gestação mostra isso. É pesado. A gente destrói o nosso corpo para a geração de uma nova vida, e é isso. Essa é a vida das mães. Então, você pode, claro, assumir isso de uma maneira muito, ai, que tristeza, ou você pode assumir isso de uma maneira muito elegante. De uma maneira muito elegante, e pronto. Isso já vai ser muito bom para a humanidade inteira, para aquelas crianças especificamente, que vão ser seres humanos melhores. Esses dias, eu estava lendo um livro sobre alegria. E daí, obviamente, eu faço relação de tudo com a maternidade. É tudo, né? E daí, eu estava fazendo uma relação entre a alegria e a maternidade. E o livro dizia que só há alegria se há amor. Então, a gente só consegue encontrar alegria se há amor ali. E o amor é totalmente entrega. Então, a maternidade é justo isso. Onde as pessoas, que com um olhar desatento, só veem dor, padecimento, sofrimento, digamos assim, porque a mulher se esvazia, digamos assim, o amor faz com que a gente encontre alegria, entrega e felicidade, de fato. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto